Esse é o Boteco Restaurante, lugar onde o brasileiro se sente em casa. No nosso menu à la carte, você encontra desde pratos típicos como a feijoada, até opções como picanha, massas, frutos do mar e aperitivos que trazem a essência da comida brasileira. Servimos almoço e jantar todos os dias da semana. E de segunda a sexta, você pode aproveitar nosso menu executivo com preço especial para almoço de meio-dia às três da tarde. Para os pequenos, temos um menu Kids especialmente preparado. Aproveite também nosso animado Happy Hour com música ao vivo de quarta a domingo. Aos sábados, desfrute do buffet da melhor feijoada de Orlando. E aos domingos, temos um delicioso buffet de comida mineira. Venha viver o melhor do Brasil em Orlando conosco!